Olá, amiguinhos! Aqui quem fala hoje é o canal Encanador Chapado e eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio do nosso querido do luxo ao lixo aqui no modo Ultimate Team do FIFA 13. E vamos lá, no último vídeo a gente conseguiu ganhar a primeira divisão, né? Maravilha, não veio nada no pack, veio o Van Bilton, rapaziada. Van Bilton, meu Deus do céu! E a gente também conseguiu algumas coins aí pra gente poder comprar mais alguma coisa e eu fiz algumas compras aí, não só nessa conta, porque pode ver que eu tô com 120 mil nessa conta, tô com mais grana do que eu tava. Eu vendi algumas cards aí, vendi umas cards que a gente não tava usando, o Benzema, vendi um outro jogador também, o Boateng e tal, que eu não tava usando. E também consegui mais algumas coisas lá na minha conta principal pra gente comprar alguns jogadores que vocês já vão ver que já estão no elenco de hoje, que é esse que está aí na sua tela. É isso aí, rapaziada! Eu comprei Iniesta, Chave e o Luiz Gustavo, esses são os três do time titular que eu comprei, tá? Paguei aí uma bagatela de R$ 75 mil no Iniesta e olha quanto que eu paguei no Chave, vocês vão ficar de boca, hein? R$ 12.750 eu paguei no Chave, rapaziada! R$ 12 mil! O mais barato Chave no mercado que eu vi tá R$ 75 mil, eu paguei R$ 12 mil! Vocês vão falar que eu gastei dinheiro? Não gastei dinheiro, né? Esse eu fui esperto, esse eu fui esperto. Além desses três caras, eu comprei também aqui o Fábregas pra se o Chave não for muito bem, que o Chave é um pouco lerdo ali, mas ele tem um passe muito bom. Eu tenho o Fábregas, que o Fábregas eu já tenho experiência aqui, eu sei que ele joga muito bem nessa posição de volante, certo? Mas então o nosso time tá assim, pode ver, tá todo mundo aí com a química alta, com a química alta não, desculpa, com o físico alto e com a moral alta. Com a química também, né? Os únicos dois que tem set de química ali são o Thiago Silva e o Chiellini, né? Mas fora isso, tá todo mundo de boa, todo mundo com novezinhos de química, então vamos lá, vamos pra primeira partida do vídeo de hoje. Vamos lá então, primeiro jogo contra o Brasil, Peu, e é um time que não tem nada a ver com o Brasil, a não ser o Robinho ali, mas ele é um time da Série A, Novamente com o Divayo lá no ataque, que não é da Série A, mas ele é italiano, então ele faz uma química legal aí com esse time. Ele tem o Abate no gol, cara, que escolha diferente, Abiate, não Abate, né? Abate é o lateral direito, tô viajando. Mas o Abiate, vamos ver, então vamos tentar chutar bastante nesse gol, que parece que ele é bem, é... Como que é? Frágil. Então vamos lá, vamos jogar aqui, ver se a gente consegue a vitória. Vai lá, vai lá, Royce, vai lá, Royce. Cruzou pro Close, já! Já, cara, que isso! Começamos bem, hein? Começamos bem, Close cabeceando, Ogibona indo lá pra passargada. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Onde que foi esse Ogibona, hein? Vai, fecha. Fecha! Merda, velho! Indivayo, maldito! Ai, não fechei, que bosse que eu fiz, cara. Ai, ai, não posso depender do computador pra marcar, cara. Não dá o tempo de depender deles pra fechar. Vamos lá, vai o Robin. Vai o Robin. Que perigo! Cruzou! Oh, contra! Quase, quase, hein? Vamos lá, Robin. Cruzamento sozinho! Ai, meu Deus! Vai, Royce! Vai, Royce! Royce! Tá lá dentro, hein? Tá lá dentro. Isso sim que é atacante, né, cara? Cara, esse Royce é muito foda, cara. Muito foda. Barzagli não teve chance, cara. Vai lá, Royce! Uh! Meu Deus! Na trave! Não pode ser, velho! Fecha, fecha, fecha! Ai, valeu, Robin! Fecha! 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 Que defesa, mano! Isso, pô, Robin! Vai, Robin! Royce! Ui! Vai lá, Royce! Royce! Tá lá dentro! Mais um! Capitão Royce, hein? Capitão Royce! Que bolão do Miller. E eu cuspei na tela. Olha lá! Uh! Só deu a tiradinha do Abiat, hein? Tá lá dentro, é gol! Vai, Robin! Vai, Robin! Mais um do Robin no ano! Bola colocada é com esse menino, né, cara? Que gol! Tá lá dentro. 4x1, olha lá! Royce para o Robin, para o fundo do gol! Vitória, rapaziada! É isso aí! 4x1, 2 de Royce, 1 de Close e 1 de Robin, hein? Que maravilha! Royce melhor em campo, com certeza, fez dois gols, duas assistências. É um menino muito bom, cara. É um menino muito bom, rapaziada! Sensacional! Olhem aí os detalhes dos jogadores. E mais três... Não, os primeiros três pontinhos aqui dessa nova empreitada da primeira divisão. Vamos aqui, então, para a segunda partida contra o Prats XI, aí, ou 11. E ele tem um ataque ali, Agüero, Van Persen, um time da Barclays aí, bem legal, com o Hart no gol, hein? Então vai ser complicado, vai ser complicado que o Hart é um goleiraço, ou não, né? Tem uma hora que ele franga também, que parece um piruzinho. Mas vamos lá, vamos tentar mais uma vitória aqui. Olha lá, Miller! 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 Que golaço! Meu Deus! Que jogador é esse, cara? Esse Miller é foda, velho! Que golaço! Olha lá! Tocão do Close, hein? Que toque! E olha a finalização do Miller! Bola reta! É gol, cara! Robin! Olha o passe para o Royce, hein? Olha o Royce! Está lá dentro mais um... Que passe do Robin, não, Robin? Vem cá! Dá um abraço! Que passe foi esse, velho? Olha lá! Coisa linda, velho! Que coisa linda! E aí o Royce na categoria, né? 2 e 0! Olha lá! Royce! Olha o toque do Robin, velho! Agora é gol! Putz, que defesa! Ô, gol! Que cagada, velho! Que cagada! Tiago Silva! Olha o gol! 1! E mandou pra fora! Ai, Jesus, eu tive que largar o controle e eu voltei e o cara não conseguiu fazer gol. Vocês viram aí, né? Bateu daqui, Royce! Ô, gol! Ô, gol! Não está valendo porque está impedido. Que merda! Putz, Miller! Finish him! Está lá, rapaziada! 4 a 0! 3 do Miller e 1 do Royce! E o do Royce, se eu não me engano, foi toque do Miller, hein? Olha só! Miller jogou demais, velho! Assistências! Olha só, hein? Chave, Robin, Royce e close! O Miller não fez assistência, mas que jogão, hein? 4 a 0! Tranquilidade! Olha só! Total! E os 3 chutes do cara, se eu não... Ah, não! Ele deu uns ali enquanto eu estava jogando. Mas, vocês viram, né? Teve uma hora que eu tive que sair aí, que minha avó deixou meu cachorro fugir aqui pra rua. Meu cachorro é pequenininho ainda. Ele saiu correndo pra rua. Tive que descer lá pra tentar pegar o cachorro. E tive que largar o controle aqui, né, rapaziada? E vocês viram, o cara não conseguiu fazer gol nesse tempo. Pra vocês verem como a minha zaga é overpowered aí, né? Esses 3 aí, sozinhos, eles conseguem defender aí por um certo tempo. Mas é isso aí. Mais uma vitória sensacional. 6 pontos em 2 jogos. Mas, então, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado aí das novas adições ao meu time. Eu gostei demais. Eu acho que o time está rendendo muito bem. Vocês viram aí duas vitórias tranquilíssimas aí sobre os meus adversários. E, ó, gostei do Chávez. Achei que ele ia ser pior, mas está jogando muito bem aqui de volante. Se você souber cadenciar ele, né? Não fazer ele subir tanto, fazer ele ficar bem no meio do campo mesmo. Ele está jogando muito bem. O Iniesta, que eu achei que não ia ser tão bom também, porque ele ia ser um pouco lerdo aqui. Mas ele está jogando demais na lateral esquerda, aqui na meia esquerda, perdão. Muito bom, cara. E foram duas adições sensacionais. E o Luiz Gustavo eu já conhecia, joga muito aí. E só, né, afirmou mais ainda o que ele está fazendo. Mas, então, por hoje eu vou ficando por aqui, tá, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar sempre nos comentários aí sugestões para eu mudar aqui o meu time. Que jogador eu devo botar? O que vocês acham que eu devo botar? Deixem aí nos comentários que eu vou sempre estar de olho aí para a gente fazer as mudanças aqui, certo? Mas, fora isso, deixem também aquele monte de joinhas que vocês estão acostumados a deixar nos meus vídeos para me ajudar na notificação deles. Fora isso, um abraço para todo mundo e até mais.